A Rússia invade a Ucrânia, bolsas pelo mundo despencam, o petróleo dispara, o ouro sobe. Então deixa seu like, se inscreve no canal, vamos ver o desdobramento aqui para algumas ações no Brasil. Infelizmente é o vídeo que ninguém quer fazer, né? Rússia invadindo em escala total a Ucrânia. Isso aí não era difícil de acontecer. A gente vinha os discursos aí do Putin consecutivamente falando o quanto ele se sentia contra a Ucrânia, o que ele achava dessa aproximação da Ucrânia em favor da OTAN. E o Ocidente aí parece que não levava muito a sério, né? A gente vê aqui mais discursos aí ameaçadores que intervir levará consequências nunca vistas, experimentadas antes na história. Então isso aqui é uma ameaça séria, né? Você é melhor não cutucar aí a Rússia, porque isso aqui pode ter desdobramentos terríveis, né? É terrível isso. A gente vê aqui o Biden condenando a Rússia, disse que a ação é injustificada, mas na verdade eu acho que o posicionamento dos Estados Unidos e do Ocidente deveria ser contra a guerra, né? Ou seja, se posicionando buscando uma paz e não se posicionando buscando o seu interesse, tentando anexar a Ucrânia, tentando pressionar a Rússia, né? Deixar a Rússia contra a parede. Esse é o movimento que a gente também pode ver dessa forma, como a OTAN, como russos vê aí o envolvimento aí da OTAN em relação aí aos seus países próximos, né? E a Ucrânia, a Rússia se sente como parte aí da Rússia. Não estou falando que ele está aterrado, estou falando aqui a visão da Rússia, né? Então não adianta a gente ver só a visão do Ocidente. Ele fala que o mundo considerará a Rússia como culpada, né? Responsabilizando aí a Rússia, mas a verdade é que o posicionamento do Ocidente poderia ter sido aí menos, poderia ter sido mais anti-guerra, né? Não foi tanto. Então a gente vê aí imagens do ataque. Realmente, é cenas aí que a gente não queria estar vendo. Isso aqui é um ataque num prédio, provavelmente alguma coisa tática aí, já não sei, né? Pessoal saindo da cidade, né? Kiev. Então é uma tragédia, né? Não tem muito o que falar sobre isso. Cenas aí de mísseis. A gente vê os brasileiros aí pedindo ajuda para deixar a Ucrânia, né? Sob ataque de Putin. É uma, como eu já disse, né? Uma tragédia. A gente vê bolsas aí pelo mundo inteiro caindo 4, 5. Bolsas da Europa sofrendo bastante, porque a Europa é a mais aí que vai ter maior... Vai sofrer mais porque ela depende de muitas coisas que a Rússia fornece, como, por exemplo, o gás, né? Você imagina no inverno aí ficar sem gás. Vai ser terrível aí para a Europa. Isso se a Rússia realmente parar com isso. A Rússia caindo 33%. Lógico que o mercado aí vai fazer sanções. Os Estados Unidos já disse que vai... A Europa também. Enfim, isso aqui, cara. Aí um sanciona o outro, um deixa de comercializar com o outro. A Rússia despenca. As ações perdem valor. O mercado também perde valor. Não só de ações, né? Eu estou falando de empresa, de vida real. E aí isso aí afeta a Europa, afeta o Brasil, afeta todo mundo, porque o mundo é globalizado. A gente vê ações aqui da China caindo 2,5%. Xangai, a gente vai dar uma olhada para ver quais ações podem cair mais. O Xangai caindo 1,70%, tá? Vamos entrar dentro de Xangai aqui para entender. A gente vê aqui algumas ações, alguns países aí mais... Um cano meio mais próximo do Brasil caindo quase 5%, né? A Índia aqui. Então a gente vê a cotações aqui do SP500 subindo 2... É que subindo, ó. Caindo 2,4%. 2,2% no futuro aqui. O ouro subindo 2,90% e o ouro pode continuar subindo dependendo dos desdobramentos aí da economia. Então ter ouro ou ter minerador de ouro como a Aura Mineros seria uma proteção, né? Como eu vinha falando aí do ouro e principalmente do petróleo, né? O petróleo subindo 7,50%. Chegou a bater mais que isso, tá? Então o petróleo já vinha aí em altas históricas. Aumenta mais ainda. Pode ser aí quem conseguiu aí comprar petrolíferas. Pode ser uma boa. Até comentei com você esses dias que eu tô mais exposto a petróleo do que o normal meu, né? Petróleo aí subindo pra caramba. Dando uma olhada dentro das ações aqui da China para entender quais que podem cair mais hoje. A gente vê o setor. Ela tá caindo aí 1,80 mais ou menos, né? Dentro dos setores aqui a gente vê o financeiro caindo um pouquinho acima. Eu acho que o Brasil pode ser um comportamento diferente, mas vai ser mais ou menos nessa linha, ó. Consumo caindo mais ainda, né? Telecomunicações caindo 3%. A gente vê a agricultura caindo 2 e poucos por cento. Negócio, nem sei o que tem dentro desse setor aqui na China, mas caindo 4%. E a gente vê aqui o setor industrial caindo 1%, caindo menos até do que o índice. O setor de utilidade, ou seja, de ações de energia elétrica e saneamento caindo menos do que o índice, né? Metade do que o índice tá caindo. Então é normal isso acontecer. Setor de água e saneamento e energia elétrica caindo menos. Setor aí de recursos naturais caindo, subindo na verdade. E o setor de energia também, vamos ver o que tem dentro, né? E aí o setor de recursos naturais tem muitas ações aqui ligadas ao petróleo, subindo 8% a gel já de petróleo. A China, a oil field. Então tem algumas ações aqui, olha só. De ouro, então mineradoras aí de ouro, ou vinculadas aí ao setor de petróleo subindo bastante, né? Só tudo que tem algum envolvimento com petróleo subindo, ou ouro subindo, enquanto as outras aí estão até caindo, mas algumas muito, algumas não muito. A gente vê aqui o setor de energia, que eles chamam, não é energia elétrica, como eu disse, o setor de energia elétrica é utilidade pública lá. E aqui também é utilidade pública, né? A gente vê aqui, então, algumas indústrias vinculadas ao petróleo subindo, né? Várias aqui subindo, mas quando tem algum vínculo aí com carvão, outras coisas aí não estão subindo, estão caindo, na verdade. Então tem que fazer essa separação aqui. Na verdade, dentro do setor de energia, o que está subindo mesmo é o setor aí de petróleo, né? Então o momento agora é de calma, né? Não sair tomando nenhuma iniciativa muito desesperada. Deixa seu like, se inscreve no canal e comenta aí o que você vai estar fazendo com a bolsa de olho em oportunidades, ou ficando só aí na espera dos desdobramentos. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! 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 Tchau!